...no solo, ginasta de 23 anos, ficou em sexto lugar em uma das suas especialidades na barra fixa no campeonato japonês deste ano. O Yamamoto que vai se apresentar. E aí um instante em que tem um pequeno desequilíbrio, o japonês... ...estamos acompanhando o desempenho do japonês Masayoshi Yamamoto. E ele vem agora para realizar o movimento final. Esse sinal está indicando que ele tem aí já um tempo próximo para finalizar a sua apresentação. Aproveitando aplausos do público, lembrando que o Oleg Vernyayev, na Ucrânia, está liderando as competições do momento com 14,8 segundos. Neste sábado tem Brasileirão na tela do EsporteV. Você acompanha Náutico e Corinthians ao vivo a partir de 7 e 15 da noite para todo o Brasil, menos para o estado de Pírnamo. Agora teremos mais cinco ginastas a realizarem as suas apresentações no solo. E daqui a pouquinho também teremos o começo das provas no feminino. Lembrando que nos exercícios de solo no masculino, eles realizam aí sequências acrobáticas, apresentando elementos de ginástica, também elementos característicos de outros aparelhos da ginástica artística. Cumprimentado neste momento por outros competidores, o japonês Yamamoto, também por integrantes das comissões técnicas dos países que estão na competição. 14,633. A nota final do japonês, nota que neste momento lhe coloca na segunda colocação. Parabéns de acompanharmos André Nikovic.